Quero conhecer uma pessoa, termine com ela Espera um pouquinho, é bem rapidinho, já chega a conversa Ela fala pra um que fala pra outro que fala pra você E a gente descobre que foi o livramento e deixa de sofrer Foi por isso que eu tava em dúvida se eu iria te atender Mas eu já atendi, você já falou que agora eu vou te responder Uai, era eu que não prestava Uai, é você que não me amava Uai, se eu fui o nada pra você Uai, cê quer voltar pra quê? Uai, era eu que não prestava Uai, é você que não me amava Uai, se eu fui o nada pra você Uai, cê quer voltar pra quê? Ela fala pra um que fala pra outro que fala pra você E a gente descobre que foi o livramento e deixa de sofrer É por isso que eu tava em dúvida se eu iria te atender Mas eu já atendi, você já falou e agora eu vou te responder Uai, era eu que não prestava Uai, é você que não me amava Uai, se eu fui o nada pra você Uai, cê quer voltar pra quê? Uai, era eu que não prestava Uai, é você que não me amava Uai, se eu fui o nada pra você Uai, cê quer voltar pra quê? Uai, é você que não perfal Uai, eu que não prestava Pra você, uai, cê quer voltar pra quê? Pra encontrar você, morrer de medo Porque da última vez que te vi só tinha dezesseis O coração naquele tempo só doía A pouca idade e a vergonha eu não sabia Falar de amor, falar de amor Tive que quebrar a cara por aí Comprar boquete de cores que mocharam no outro dia Sem ter valor, nenhum valor Com outro alguém E aí, meu amor Tô mais maduro e mais seguro do que eu quero Ganheço que me apareço, eu tô mais velha ainda Te gosto tanto, te amo mesmo tanto E aí, meu amor Tô mais maduro e mais seguro do que eu quero Ganheço que me apareço, eu tô mais velha ainda Te gosto tanto, te amo mesmo tanto Isso é Henrique e Juliano, rapá O negocinho é um pouquinho diferente, né? O coração naquele tempo só doía A pouca idade e a vergonha eu não sabia Falar de amor, falar de amor Tive que quebrar de amor Tive que quebrar a cara por aí Comprar boquete de cores que mocharam no outro dia Sem ter valor, sem ter valor Sem ter valor, nenhum valor Meu amor Tô mais maduro e mais seguro do que eu quero Ganheço que me apareço, eu tô mais velha ainda Te gosto tanto, te amo mesmo tanto Vamos Vai, Junho da PF, já, 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 vai Vai Olha a seriedade, olha a seriedade Quem nunca dirigiu embriagado E quando tocou com aquela música Deu três tapas no painel do carro Quem nunca rodou essa cidade E quando viu tava na porta de quem mais Quem tá com saudade aí? Esse foi eu outra Jorei na calçada dela Fiz besteira e Só tinha uma mensagem Dizendo o chão de ser louco Tô com o outro E pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga Se dá ruim pra esse doidão aí cê lembra Eu sou top doido da sua lista Até a próxima vida Mas se liga Se dá ruim pra esse doidão aí cê nem pensa Me grita Até a próxima vida Mas se liga Até a próxima vida Mas se liga E tem curso E tem curso E tem curso Se liga aí Vem Ou saudade Vem Me ligar Eu tô na torcida Deixa o seu topião Deixa Eu sou hoje E aí E aí Chama Na galá Do Comandante E DO ORDUZ Existir Foi eu outra noite Oh, maguinho Chorei na calçada dela Cê não viu, só tinha uma mensagem assim ó Cê é louco Pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Vem, até a próxima vida Mas se liga, se derrubar esse doido Aí cê nem pensa, me grita Até a próxima vida Mas se liga, se derrubar esse doido Aí cê nem pensa, me grita Até a próxima vida Mas se liga Até a próxima vida Nossa, que grande Parece do vaguinho Feliz Liga Magna Feliz Liga Chega o avião Chama o alabar do comandante Vai Julinho Isso é broma Eu Errei quando acreditei totalmente em você A gente quando se apaixona não quer nem saber Só pensa que vai ser feliz e nunca vai sofrer Cada pessoa apaixonada fica sem escura É capaz de aceitar conselhos como ajuda Insiste na paixão errada Até se arrepender Sem saber Eu devia ter notado Aquele dia que você me olhou Mas seu coração está parado Abandonado, carente de amor Nada pude fazer Você soube fazer e ficou Eu comecei a gostar Mas eu ia te amar Me deixou Eu vou no tempo Pra te tirar Mas eu até Mas eu vou te esquecer Não é possível Eu não encontro outra pessoa Outra alguém que esteja à toa É melhor do que você De não me engança a sofrer É a verdade Quem gostou do show Natazinho da Gritinha aí Eu vou te dar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto